Cara, mas eu queria muito saber como que eram essas conversas no alto da pandemia, com tudo pegando fogo, ele querendo trocar você, eu lembro que teve várias... Deu uma fritada. É, ele fritou você durante o último tempo. Não, eu deixei muito claro pra eles o seguinte, não dava pra mudar, não dava pra comprar essas teses, que eu não... Eu ia esperar a marcha da ciência, pra mim nós tínhamos que organizar o nosso sistema pra atender, porque eu precisava abrir unidade básica de saúde, porque não tinha máscara, não tinha coisas básicas, e falava sempre, a saída vai ser por vacina, na hora que sair a vacina, a gente vai entrar... Comprando forte. Pô, vamos entrar comprando... Responder todos os e-mails. Vambora, vamos pra cima e vou me amarrar lá na sede da Faz, botar uma correnta, alguém vai me vender, vou chegar aqui com essa vacina, alguém vai ter que me arrumar essa vacina. Essa é a nossa saída. E os laboratórios queriam vender pro Brasil por dois motivos. Primeiro, que eles fazem uma venda grande, ele não precisa ficar vendendo varejo. País de 10 milhões, país de 20 milhões, é um país de 200 milhões na hora. 200 milhões e outra, com um sistema centralizado que tem posto de vacinação, lá no fundo da Amazônia tem um barquinho do SUS com enfermeira, médico e andando, vacina lá, a gente vacina em Anomami, a gente vacina o complexo do Alemão, só a saúde que entra no complexo. A gente comunitário de saúde vai lá dentro, sabe onde é que tá? Aqui tá deitado Dona Maria, Seu José. Nós somos os melhores pra vacinar a nossa Ferrari. Então, esses caras de laboratório olhavam e falavam, cara, é bom negócio, vou oferecer pro Brasil, porque além deles terem poder de compra, os Estados Unidos pra vacinar um milhão de pessoas por dia usou exército, aeronáutica, estádio. Semana passada teve um dia que tinha vacina em todo o Brasil, nós vacinamos 2 milhões e 300 com facilidade. Assim, se você colocar a vacina lá, ela faz assim, cara, nós somos 43 mil equipes de saúde da família no Brasil, cada uma cuidando de 4 mil pessoas, só aí tem 170 milhões de pessoas divididas numa equipe pra cuidar de 4 mil. Então, a nossa capacidade de ocupar é muito grande. A gente comunitário de saúde tem 340 mil no SUS. O exército brasileiro tem 250 mil homens, nós temos mais, nós temos um exército de gente. Que bom, né? Tá 100% correto isso, vamos combinar. Tá 100% correto, tá auditado. Prefiro um exército de gente que vai salvar a vida do que vai matar, né? Se bem que é bom ter o exército do que vai matar também, só pra gente ter segurança. Tem que ter de tudo. Mas, enfim, esse pessoal, eles conseguem vacinar muito bem. Então, o mundo inteiro olhou e falou, cara, se eu ponho a minha vacina e o Brasil, se eu conseguir entregar e o Brasil conseguir vacinar, a eficácia da minha vacina vai ser mostrada rapidamente num país continental que tem muita dificuldade de fazer isolamento. Vamos ser verdadeiros, a gente não tem. O transporte público é todo dia, todo mundo grudado ali dentro. Nós temos dramas sociais. Nós temos 50% da população sem esgoto. Comunidades no Rio de Janeiro sem ventilação. Os becos de deslocamento dentro das favelas, das comunidades no Rio de Janeiro, tem 1,14m de entrar e sair. Você não entra com ambulância. Como é que você tira a dona Maria lá de cima pra ir no... Então, e são rampas, são acessos complicados. Então, você tem um sistema de saúde que consegue entrar em todos os lugares e vacinar os laboratórios, lógico, que queriam vender pro Brasil. Que era por a vacina, o Brasil colocaria a vacina no braço de quem ele precisava colocar. Então, eu não consigo entender como é que esses caras não perceberam isso. E essa é uma pergunta que eu gostaria muito que a gente tivesse. É que o Bolsonaro é completamente imbecil, burro pra caralho, assim. Sabe alguém que é realmente burro? Tudo bem, pode ser burro, pode ser o que for. Mas se ele queria que a economia voltasse... Cara, vacina, meu, vacina. Polio, paralisia infantil. Sua mãe te levou, sua avó te levou. Alguém te levou, senão você não tá mandando aqui. Nós somos bons de vacina. Nós já temos cultura de vacina. Os antivacina, os terraplanistas aqui no Brasil, eles não se criam muito pra cima de vacina. Porque a gente sabe de onde que a gente veio. Então, ali foi uma coisa, assim, que me deixava muito deprimido de não estar podendo ajudar. Vendo os caras fazerem erro tão grosseiro, né? Erro muito feio com esse negócio de vamos tomar essa bobagem.